Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Matheus Puccini e começando mais um videozinho aqui no canal pra vocês rapaziada Bora acelerar, de lei Hoje eu vou falar pra vocês qual que é o segredo do meu escape rapaziada Vocês me perguntam bastante pelo Insta, no grupo lá do Hades Então hoje eu vou acabar revelando pra vocês o que que eu uso Deixa eu passar aqui que aqui tem que ter uma tensãozinha Aí vamos mandar aqui uma primeirinha, desligar o controle de tração e toma Vocês verem que o estouro do meu escape, ele é bem alto rapaziada E ele não deixa ressonância Isso que é o mais interessante Pra dentro do carro ele não passa ressonância E o que que eu uso de config de escape rapaziada Hoje em dia atualmente eu já usei diversas e diversas setups de escape O que que eu já tive de setup de escape rapaziada? Vamos lá Primeiro de tudo, o que eu sempre tive Coloquei o downpipe de 3 polegadas E assim que eu coloquei o downpipe de 3 polegadas Eu arranquei o abafador intermediário original Então eu fiquei só com o downpipe de 3 polegadas e o final traseiro original O abafador final original Aí meu escape E eu fiquei com essa configuração de escape mais ou menos uns... Um mês e meio Quase pra dois meses Por que que eu acabei tirando essa configuração? Porque o abafador final do carro Ele acabou soltando, começar a soltar internamente os componentes Porque como o downpipe tava meio que direto Até nele Então ele acabou recebendo muito gás E sei lá o que aconteceu Ele acabou ficando com o barulho meio de solto Aí depois o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei um abafador esportivo da Barenhaud Usei o Stuttgart Então ficou o downpipe de 3 polegadas E o abafador esportivo Stuttgart da Barenhaud Eu gostava muito dessa configuração dos carros, rapaziada Muito mesmo Ficava um ronco bem agradável pra mim O que que aconteceu que eu acabei trocando depois? Vamos lá, deixa eu contar a história desse primeiro setup, né? É... Ele ficava pegando no chão por causa da marmita do abafador ser grande Como meu carro tá um pouco baixo Então nas valetas, alguma saída de lombada Ele acabava pegando no chão Aí eu acabei tirando ele E o problema daquela configuração é que por ter só o abafador final Ele dava muita ressonância Ele dava muita ressonância aqui no meio do carro Então tipo, você ia acelerando pouco mais de 2.500, 3.500 de giro Já ficava bem ressonante aqui dentro do carro Aí depois, como eu falei pra vocês Ele ficava pegando no chão, né? Aí eu acabei tirando E deixei diretaço Canela seca Inclusive o primeiro vídeo do canal Que é um shorts Shorts Acho que é isso aí Que fala Que é um shorts, rapaziada? É o vídeo com escape direto Inclusive subindo essa rua que eu acabei de passar E com escape direto, mano O bagulho berrava absurdamente alto Era muito alto Escandaloso Tipo, pra ruaça Igual eu sempre falo pra vocês Era da hora isso e aquilo Mas era muito, muito alto Tipo, pelo vídeo não fica 60% do que é na realidade Então tipo, ficava bem alto de verdade Aí como eu moro num condomínio E tipo, minha vaga fica meio que com a traseira Voltada pro prédio Então às vezes eu tinha que sair bem cedo Tipo, 5 e meia Às vezes umas 4 e meia da manhã Quando eu ia viajar Então dava partida E o cold start do carro Ele é bem agressivo Tá ligado? Tipo, ele joga o giro um pouco mais alto Então ele fica assim por uns 50 segundos E eu só saio depois que o carro Que o cold start baixa Então imagina isso daí Tipo, 4 e meia 5 e meia da manhã Era complicado Era bom pra fazer bagunça e tal O ronco até que me agradava Às vezes Tipo, aqui assim ele parecia um caminhão Só ficava Parecia um mercedinho Era só pra bagunça Então acabei tirando o escape direto E fiz essa configuração que está agora E essa configuração que está agora Ela consiste no que, rapaz Prestem bem atenção Que essa é uma dúvida muito comum de vocês E já tem vídeo no canal Inclusive, se você não viu Vou deixar os cards acima Pra vocês acompanhar depois Olha os pops Eita E o que eu uso atualmente, rapaziada É o mesmo downpipe de 3 polegadas Só que hoje em dia Eu estou usando o intermediário esportivo da Anox Eu estou usando o intermediário de 5 polegadas de corpo E na interna dele é 2 e meia E onde que está esse meu intermediário? Ele sai do downpipe No pé do downpipe Tem uma coisa que chama mini pipe Outras pessoas conhecem como outro nome Isso eu não vou lembrar agora É, eu conheço como mini pipe Que é aquele caninho onde vai até a sonda do A segunda sonda do carro E o meu intermediário está instalado ali, rapaziada Ele está instalado bem no mini pipe Então, tipo, acaba o cano do downpipe E tem o mini pipe ali onde que está o cano da sonda A gente serrou o meio dele E colocou ele ali no meio Ele não está no lugar original Porque ele não iria fazer a dobra no cano Ia acabar ficando uma Tipo, uma configuração meio que restritiva para o carro Se eu colocasse no lugar original Por causa que como ele é de 5 polegadas Ele é mais comprido do que o original Então ele não iria fazer uma dobra perfeita lá no cano Aí a gente acabou optando por Colocar ele Tipo, ele está meio que aqui no No meio do carro, tá ligado? É mais ou menos aqui que fica o mini pipe É mais ou menos aqui Então está o downpipe Abafador intermediário esportivo da NOX De 5 polegadas E depois segue direto até as ponteiras O meu downpipe é de aço e NOX 304 E esse intermediário também é de aço e NOX 304 Depois do intermediário que acaba o mini pipe Ele segue tudo em 2 polegadas e meia Em aço carbono Não é full e NOX o meu Ele não é full e NOX Porque tipo, pra mim não faria muita diferença Então acabei optando pelo Mais barato, tá ligado? Então é isso aí rapaziada Tipo, ele Downpipe, intermediário esportivo da NOX Depois do mini pipe Segue de 2 polegadas e meia Até as ponteiras finais Que eu estou usando as da NOX De 3 polegadas e meia 3 polegadas e meia Ela cabe o punho assim dentro Fechada Dentro das ponteiras Então essa que é a minha configuração Pra quem pergunta direto Tá aí A receita do bolo Inclusive Muitos dos inscritos que tem Jetta Pergunta pra mim qual que foi a configuração E tudo mais Olha, quase vacilei de bater na moto Tava no meu ponto cego Quase rapaziada Tá vendo? Ela tava aqui na coluna E eu não tava vendo ela Ainda bem que a hora que eu joguei Eu vi o refletivo da roupa do cara Voltando ao assunto Que até me perdi aqui Muitos de vocês perguntam Qual que é a configuração E tudo mais Então é isso daí Tipo, assim que vocês Fizer essa configuração Se vocês forem fazer O ronco não vai ficar assim Tipo, tão grosso Digamos assim O ronco Ele vai ficar um pouco mais xoxo Porque como a interna Do intermediário esportivo É de cerâmica E biriri bararã É tudo novo Ele demora um tempinho Tipo, você rodando os 1000 km Rodando daquele jeitinho Sabe, acelerando Aí ele vai começando A ficar mais encorpado O ronco Fica bem top Na minha concepção Esse é o ronco mais assertivo Que tem Parece de um Golf GTI Não dá ressonância nenhuma Eu não sei se pelos vídeos Parece que dá ressonância Vamos dar uma acelerada aqui Mas tipo, ele não é nem um pouco ressonante É 0% de ressonância 0% de verdade Então tipo, ele é um carro Ele fica tranquilo pra você andar Tipo, de vidro fechado Até com o vidro aberto Fica tranquilo Mas pra quem tá lá fora É alto E na minha concepção do escape Tem que ser assim Tipo, você tem que tá Tranquilo pra andar Sem incomodar muito E tem que ser bonito de ouvir Pra quem tá do lado de fora do carro Eu acho que essa configuração É a mais assertiva de todas Rapaziada Eu acho que ela é a mais assertiva Então tá aí pra vocês A receitinha do bolo Essa é a minha configuração do escape Se você chegou através desse vídeo Caiu de paraquedas Considera fazer sua inscrição Ativa o sininho das notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo E é isso aí rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Fui